E cai debaixo do cafofo, assim, você viu alguém transando, assim, debaixo do cafofo? Cara, não, no meu teve uma parada... Não pode nem enxergar, né? No meu teve uma das coisas mais engraçadas de Big Brother, que era a Marcela e o Daniel, esse cara que a gente odiava, e teve um dia que eu... Isso era ruim, eu peguei, eu deitei, eu falei, eu não quero mais, pô, festa com uma galera que eu tô bolado, não quero. Aí eu fui deitar, e eles que me chegam os dois, eu falei, pô, essa casa é enorme. Que dois, que dois? A Marcela e o Daniel. E aí os dois chegam, deitam do meu lado, eu falei, bom, vão dormir, né? Eu tô aqui do lado. Eu lembro que, assim, foi muito engraçado, eu falei, não é possível, isso vai virar meme, porque eu tô deitado. E eu tô ouvindo, mas, mas, eu não consigo, eu não consigo. Mas que casado é esse? Mas Daniel e Marcela. E pior que tu não podia saber o que eu fazia, se eu levantava, se eu... Porque eu tava dormindo, eu tava dormindo, mas, é, eu ficava assim, gente, eles tão tentando treinar do meu lado, que falta de respeito é essa? É meio que isso, né, gente? É meio caótico, né? E você de voé, você de voé, né? Eu era casado, eu era casado na época, eu não tentei nada, assim, nem flertei, porque eu fiquei imaginando, cara, se eu entrasse aqui solteiro e rolasse algum clima, alguma coisa, eu tava ferrado, eu não ia conseguir. Tá maluco? Mas quem falava que não conseguia? Ela ou ele? Não, o Daniel. O Daniel falava que eu não conseguia. Broxei, broxei. Aí eu falei, pô, o cara vai broxar do meu lado aqui. O cara não consegue. E aí